Música Moradores do bairro Marco Freire, aqui da rua Soledade, pede socorro ao poder público Rua intransitável, ruas alagadas, buraco E eles aqui não aguentam mais esse sofrimento Completamente situação que não dá o direito deles ir e vir E moradores aqui pedem, gritem por socorro A Secretaria de Obra, a Prefeitura Municipal E nós estamos aqui com o morador aqui O nosso querido amigo aqui, muitos anos morador da rua O Dilso, como é que está pegando aqui o Dilso? O que você acha, o que você pode dizer aqui na situação do teu bairro? Ele está pedindo socorro aí para o prefeito aí, o Will do Chaves Sobre a situação da nossa rua aí, rapaz Quando ele escandadou a prefeito Ele veio na nossa rua pedir o nosso apoio aí Nosso voto e nós vemos o voto nele, votemos nele E ele ganhou e hoje nós estamos pedindo essa força dele aí para nós Para nos ajudar aí, que está difícil para nós E a rua fica intransitável Quando chove fica nessa situação aí, buracos e buracos Pelo menos um cascalzinho aí para dar um apoio para a gente aí Onde é que os moradores passam aqui? Como é que passam por aqui? Por favor, pode ir, por favor Como é que os moradores passam aí? Passam ali pelo lado E o vizinho lá já está fechando lá para não passar lá Por causa que a situação está ficando difícil Moto, bicicleta, tudo passando por ali Aí fica difícil Aqui tem dia que o carro atola aqui Porque não tem como passar O carro pesado aqui vai e para aqui E atola Aí fica intransitável aí As crianças que vão para o colégio aí Não conseguem por causa da rua aí Como é que está a situação aí E qual é o seu recado que você tem aqui para o prefeito O Hildo Chave? O que você tem para mandar para ele? Eu queria que ele olhasse um pouquinho na nossa rua aqui No nosso bairro aqui, na Soledade aqui É um pouquinho de carinho para a nossa rua aqui Pela nossa população, né? Nosso vizinho aqui, os meninos vêm do colégio aí As crianças vêm do colégio aí Como é que passa aí a situação difícil aí Precisa dar o apoio dele aí Para ele olhar um pouquinho para a nossa rua aí Beleza, prefeito? Obrigado aí, tá? Tudo bom para o senhor aí e para a sua família Então, tá aí, moradores aqui do bairro Marco Freire Pede socorro A Prefeitura Municipal, o prefeito Eles aqui falam que voltou no senhor, prefeito Então, ele diz que o senhor prometeu O primeiro mandato aqui resolveu o problema aqui do bairro Marco Freire Então, prefeito, os moradores agora querem que o senhor cumpra com a sua palavra Viemos aqui na rua Barreiros Aqui no bairro Marco Freire Moradores aqui fazem pedido de socorro Pedem melhorias ao poder público A Secretaria de Obra e a Prefeitura Municipal E moradores aqui pedem reivindicações E nós temos aqui um adolescente, o Pedrinho Pedrinho, boa tarde, tudo bem? É, prefeito, me ajuda a nós Vem de ir na chuva aqui para a escola Como é que está a situação? Você vai para a escola, você passa dentro dessa água, Pedrinho? Aham, tem que tirar os sapatos descalços Como é que você se sente, Pedrinho? Melando o pé de lama aqui nessa lama para ir para a escola E o que, qual o recado que você manda para o prefeito aí? Para asfaltar a rua Asfalto, drenagem É isso aí, Pedrinho Quanto tempo você mora aqui, Pedrinho, na comunidade? Desde que eu era pequeno, desde que nasci Desde que você nasceu? Então, o seu pedido ao prefeito é para quê? Asfaltar e drenar Asfaltar e drenar Está aí, prefeito, moradores, Pedrinho aqui, viu? Da comunidade, pedem socorro Eles não aguentam mais essa calamidade pública Muitos anos aqui E eles pedem a melhoria no bairro deles Não é isso, Pedrinho? Então, tá bom, prefeito? Fica a dica, viu, prefeito? O pessoal aqui está esperando o seu aqui para uma reunião, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau